Falar do Daniel foi uma perca muito grande para a imprensa porque ele sempre foi uma pessoa confiável mesmo tanto que no meu dia a dia da delegacia como investigador ele ficava sabendo de detalhes de operações, de ações que a gente ia fazer porque a gente confiava que ele poderia ficar sabendo dessas informações que não ia divulgar antes da hora tanto que sempre participou várias vezes de prisões com a gente inclusive ajudando direta e indiretamente na realização das operações e mais ultimamente tinha uma parceria com nós na Associação da Polícia Civil onde ele estava fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho lá da nossa revista e estava animado e infelizmente perdeu essa batalha com essa doença tão terrível que foi o câncer mas lutou, lutou até o fim de sua vida é uma perca muito grande e agora só o tempo mesmo que vai tentar amenizar a dor que a família e os amigos dele estão sentindo nesse momento e aí e aí e aí e aí